O dia mais importante nas nossas vidas. Tem gente aqui que já jogou para o mundo, jogou Libertadores, jogou Libertadores, jogou Brasileiro. Mas hoje é o dia mais importante da nossa vida. É o dia da gente entrar para a história, para essa parede aí. Nós queremos ter uma foto também ali. Nós queremos ter foto de fora também. Tem foto de outra pessoa lá, nós queremos também foto lá. Hoje é o dia mais importante das nossas vidas. Não deixe escapar a oportunidade. Não deixe escapar a oportunidade. Pouco chega o final. E nós chegamos por mérito, por competência, por trabalho. Agora temos que incluir, aproveitar, ser feliz e voltar para casa e sorrir com os familiares. A gente não vestiário. Mentaliza, mentaliza, mentaliza isso. O pai de campo mentalizando. Eu estou vestiário em festa, eu estou vestiário com o pessoal. Porque nós temos capacidade, nós podemos. Temos capacidade para isso. Vamos, 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 vamos! Vamos, 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 vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, 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 vamos! Tô pensando desde hoje uma situação aqui para passar para vocês. Eu mesmo pensando. Tá certo? E veio uma coisa na minha cabeça, cara, muito forte no meu coração. Trazer a memória aqui de me dar esperança. Porra, cara, nós não nascemos jogadores de futebol, cara. A gente não nasceu jogador de futebol. Ninguém nasceu rico, caralho. Todo mundo, porra, tinha um sonho. Todo mundo tinha um sonho de ser atleta profissional, cara. E hoje a gente está aqui. Trazer a memória, cada um de nós aqui. Trazer a memória da esperança, cara. Porra, sabe o que eu trago na minha memória? Os dias acordavam às quatro da manhã na pior favela do Rio de Janeiro. Andavam não sei quantos quilômetros, cara. Pegavam um ônibus, cara. Mais de duas horas. Lotavam o ônibus. Não importava horário. Para hoje eu poder estar aqui. Isso me traz, cara, esperança. Esperança, cara, de que a gente vai entrar aí dentro. E todo mundo junto, cara. Na união. Treinador falou uma coisa que foi muito importante. Que eu vou adicionar, cara. A união. Quando ele falou todo mundo aqui, ó. Vamos pegar todo mundo. Isso é a união. A união sabe o que que é. É na hora que o Everton defender a bola. O Felipe, o Gustavo, vai chegar. É na hora que o Lucas Lima entrar e dar o passe. O Rony vai fazer. A Luiz Atleta vai fazer. É na hora que alguém dar o gripe. O Colbertulado vai chegar e vai arrasar, porra. Depende da gente. Nós estamos engasgados com esse tipo que nos roubou aqui. Tem dois anos. E hoje Deus está dando uma oportunidade para nós mostrarmos que nós somos palmeiros. Que nós somos grandes. E que nós podemos colocar a nossa cara aqui. Nós vamos fazer história hoje. Depende de nós. Nós seremos campeões. E nós vamos começar. Desde o primeiro minuto. E ser um dos caras, irmão. Porque nós somos palmeiros. Atenção, sócio avante. Você tem até 60% de bolsa em todos os cursos da FAN. Inscreva-se. Fala, família Palmeiras. Vou te dar uma ideia. Primeiro você clica aqui e se inscreve. E depois veja aqui tudo o que acontece com o Palmeiras no dia a dia. Tchau. 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 Tchau.